E tem mais uma oportunidade pra você que mora em Guarulhos, residencial Vila Rica, primeira fase entregue, sucesso tremendo. Isso, e quem quiser participar da próxima entrega agora, vem correndo que dá tempo. Vai ser agora julho, fim de julho, começo de agosto. Gente, tá pertinho, aí você pode realizar o sonho sim, de parar de pagar aluguel, de parar de jogar dinheiro na lata do lixo, porque é isso que acontece mesmo, você paga uma coisa que não é sua. E você pode adquirir um sobrado sim, com dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, vaga de garagem, num condomínio fechado, com portaria e segurança 24 horas. E o que é mais legal, tem uma área de lazer completinha pra você, pros seus filhos, pra toda a sua família. É um lazer completo com quadra poliesportiva, playground, churrasqueira, quiosques, duas piscinas pra adulto, duas piscinas infantis, creche. Creche é muito bom pros pais que trabalham, né? Isso, é muito importante ter uma creche dentro do condomínio. Os pais vão trabalhar tranquilo e já deixa a criança ali mesmo, onde ela mora, tudo. É excelente. Como é que você faz pra chegar até o local? Pertinho você tem o Hospital Maria Luísa, a 200 metros, escolas de primeiro e segundo graus, e o trajeto pra chegar até o local qual é? Pra chegar até o local é fácil. Você vem pela Ayrton Senna, Antiga Trabalhadora, e você entra à direita na saída, se não me engano, quilômetro 26. Não tem que errar. Sobe até a Juscelino Kubitschek, na Juscelino à esquerda, você vai andar 200 metros, à esquerda novamente no segundo farol, você já tá no local que é a Avenida José Miguel Aquino, número 200. Em Guarulhos, agora a forma de pagamento, gente, brincadeira, a vista, quanto? 38,700, quem não puder adquirir, a vista é fácil, é da seguinte forma, você pode adquirir, faz uma inscrição de 200 reais, não precisa comprovação de renda, adesão, 4 parcelinhas de 800 reais e prestações a partir de 285. Menos do que o aluguel que você paga, joga na lata do lixo, não é verdade? Pensa bem, vá até o local de segunda, segunda das 9 às 18 horas, mais informações, ligue 6412-8264, Realização Shop Marketing, Abre Brás, aproveite.